Além de dar um sabor especial à comida dos brasileiros, o alho também tem a fama de fazer bem para a saúde. Você já deve ter ouvido alguma receitinha com a planta. Para gripe mesmo, resfriado, minha avó fazia bastante. Alho com hortelã, gengibre, aí fazia aquela água quente, jogava ali, melhorava bastante. Suco pira, alho, noz moscada, para tosse, fortalecer o pulmão. Agora, alho como remédio para espinha, essa é nova. E essa é a nova trend do momento. Começou lá fora, mas rapidamente chegou ao Brasil. Usuários compartilham vídeos nas redes sociais comendo alho todos os dias e até passando diretamente no rosto. Eles garantem que a prática acaba com a acne. Será? Eu acho que é mais uma fake news da internet. Você arriscaria fazer alguma coisa parecida para melhorar a pele, passar alho na pele? Não, alho eu acho que só serve para temperar mesmo. Essa dermatologista garante que a teoria não tem ponto de contato com a realidade. Traduzindo, é balela. Infelizmente isso é um mito, né? Seria tão fácil, mas não temos nenhuma evidência científica de que isso seja verdade. Mas se o alho não ajuda de fato a eliminar a espinha, por outro lado, pode atrapalhar, fazer mal para a nossa saúde? Passar o alho, a gente pode gerar outros problemas. Pode gerar uma dermatite, até mesmo uma queimadura, dependendo da forma como esse alho for usado. Você provavelmente já fez ou conhece alguém que já recorreu a uma receita caseira para acabar com a espinha. Mel com fubá, chá de camomila, clara de ovo. A ciência não valida nada disso. O ideal é procurar ajuda médica. A gente sabe que para muitas pessoas a consulta é cara e os remédios também. Mas a avaliação de um profissional da dermatologia pode ser mais importante do que você imagina. Cristina achava que tinha acne, mas descobriu no consultório que, na verdade, era algo muito mais grave. No início eu entendia que era uma acne e com acompanhamento médico adequado a gente entendeu que era um início de câncer de pele aqui no queixo. Hoje, 18 anos depois, curada, a advogada mantém a rotina de cuidados com a pele. Eu utilizo o sabonete adequado para a minha pele, que o meu médico me receita. Logo pela manhã já faço esse uso. Aplico o protetor solar, no horário do almoço eu faço a reaplicação e a depender do dia. Se eu vou ficar muito tempo em tela, eu reaplico no início da tardezinha e continuo com o uso do protetor na tela do computador também. Sigam o exemplo da Cristina. Outras medidas que ajudam a afastar a acne é praticar atividade física regularmente, controlar o estresse e evitar o consumo excessivo de alimentos considerados inflamatórios, como leite e seus derivados, doces, refrigerantes, frituras, congelados e embutidos. Ah, e quando surge a acne, ela precisa sim ser tratada, porque pode gerar manchas e cicatrizes permanentes que impactam na autoestima e na qualidade de vida. E quando surge a acne, ela precisa ser tratada, porque pode gerar manchas e cicatrizes permanentes que impactam na autoestima. E quando surge a acne, ela precisa ser tratada, porque pode gerar manchas e cicatrizes permanentes que impactam na autoestima.